O que farei? Aonde eu irei se ele não for comigo? O que passou ficou para trás, não voltará Mas o que está por mim será muito melhor Se deixa Deus me guiar É do meu futuro, Senhor Em tuas mãos está o meu amanhã Cuida, não saio daqui sem a sua presença Eu quero viver em tua dependência Eu entrego tudo a ti Cuida de tudo pra mim Sei que sem Deus minha vida não tem sentido O que farei? Se deixa Deus me guiar Cuida do meu futuro, Senhor Em tuas mãos está o meu amanhã Cuida, não saio daqui sem a sua presença Eu quero viver em tua presença Eu quero viver em tua dependência Eu entrego tudo a ti Cuida de tudo pra mim Eu quero viver em tua casa Eu quero viver em tua presença Eu quero viver em tua presença Eu quero viver em tua presença Eu tenho a sua presença Eu tenho a sua presença Eu tenho a sua presença Eu quero viver em tua presença Eu quero viver em tua dependência Eu entrego tudo a ti Eu quero viver em tua presença 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 Eu quero viver em tua presença